Olá, tudo bem com você? Hoje vou te deixar com água na boca com essa receita sensacional. Estou falando desse bolo prestígio trufado, feito sem batedeira e sem liquidificador. Fácil de fazer, não tem como resistir. Quer aprender? Então se liga nessa receita e vem comigo! Vamos começar com a massa. Adicione em uma tigela 4 ovos. Acrescente 1 xícara e meia de açúcar. A xícara que usei nessa receita tem 240 ml. Mexa por 3 minutos. Acrescente meia xícara de óleo e mexa por mais um minuto. Adicione uma xícara de café coado sem açúcar. O café serve para intensificar o sabor do chocolate. Agora coloque uma xícara de chocolate em pó 50% cacau peneirado. Peneire também 2 xícaras de farinha de trigo. Misture bem. Olhe como a massa está linda. Por fim, adicione 1 colher de sopa de fermento em pó e misture. Em uma forma com 20 cm de diâmetro e 8 cm de altura, recorte o papel manteiga na medida do fundo. Não é necessário untar as laterais. Despeje a massa e leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 40 minutos ou espete um palito. Se ele sair limpo e seco, está pronto. Em uma panela grossa, coloque 2 caixas de leite condensado de 395 gramas cada, 1 caixa de creme de leite de 200 gramas, 100 gramas de coco ralado, 1 colher de sopa de margarina sem sal. Cozinhe em fogo baixo, mexendo sem parar, para não queimar. O ponto ideal é quando coloca um pouco por cima e não se mistura, como mostramos aqui. Transfira para um recipiente de vidro e deixe esfriar. Na batedeira, coloque 100 ml de chantilly gelado e bata até obter o ponto firme. Misture o chantilly no beijinho já frio e leve à geladeira. Com o bolo frio, passe a faca por toda a lateral para soltar. Desinforme. Retire o papel manteiga do fundo, vire o bolo, corte o topo para nivelar. Vire o bolo novamente, marque a medida de um dedo e vá cortando com cuidado para não atingir o fundo. Corte ao meio, com a faca na diagonal, vá cortando a tampa com cuidado para não quebrar. Reserve, pois vamos usar no final. Retire a parte interna do bolo delicadamente. Usamos uma colher para não furar o fundo do bolo. Ficou assim. Agora vamos rechear o bolo. Observe como o recheio está firme. Viramos a colher e ele não caiu. Coloque todo o recheio dentro do bolo e vá espalhando com a ajuda de uma colher. Tampe o bolo, cubra com plástico filme e leve à geladeira por no mínimo 4 horas, ou até ficar bem firme. Para o ganache, usamos 150 gramas de raspas de chocolate meio amargo derretido em banho-maria. Mas você também pode derreter o chocolate no micro-ondas de 30 em 30 segundos, se preferir. Adicione 100 gramas de creme de leite. Misture bem até incorporar. Está pronto o nosso ganache. Com o bolo firme e gelado, cubra com a primeira camada de ganache. Leve à geladeira por 10 minutos. Cubra todo o bolo com o restante da ganache. Oi pessoal, vocês estão gostando das receitas? Responda sim ou não nos comentários para eu saber se estão gostando e continuar trazendo mais novidades para vocês. Ah, não esquece de dizer de que cidade do Brasil ou do mundo vocês estão assistindo. Quero muito saber até onde chegou essa delícia. Decorei com coco ralado. Raspas de chocolate. E aí, gostou da receita? Quando fizer, me manda uma foto para eu ver como ficou o seu bolo. Gente, olha para isso. A quantidade de recheio neste bolo. Ficou sensacional. Uma delícia. Muito obrigado por assistir. E até a próxima receita. Ficou sensacional. Ficou sensacional. Ficou sensacional. Ficou sensacional. Ficou sensacional. Tchau.